Olá, sou o Chef Patrick. Hoje a gente vai apresentar uma receita de Natal especial para a criança, para a família. A gente vai fazer um panetone recheado de sorvete. De sorvete é uma receita prática, fácil. A gente recheia o sorvete, bota o chocolate, bota na mesa, fatia, tá pronto. E vamos lá? A gente corta, faz um redondinho, tá? Meu Deus, que redondão, né? Pega a colher e tira a tampa. A gente pega as bolas de sorvete. Bota lá a tampinha, pode apertar um pouquinho. Processo feito, vamos botar a ganache, botar os confeitos e comer. Pronto, foi! A gente vai botar o creme de leite aqui. Um pouquinho. Deu! Bota mais um pouco. Isso. Tem que raspar bem na borda ali, ó. Vou botar ele um pouquinho aqui, ó. Aqui tá saindo um vaporzinho, tá quente ainda. Vapor! Vapor. Agora, vamos colocar o confeito e vamos lá? Vou botar a chuva. E no nariz? Bimba! Eu também, eu também. Tá pronto, vamos cortar? Vamos sentar pra comer perto da árvore de Natal? Sim! Sim? Então foi. Nossa, isso é muito bom! De verdade, né? Tchau! Feliz Natal! Tchau! 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 Tchau!